Fica sem você, minha filoninha E só perto, o amor da minha vida E caindo a bateria Fica melhor pra entender tudo sobre o dia Fica sem você, minha filha Fica melhor pra entender tudo sobre o dia Fica sem você, minha filha Fica melhor pra entender tudo sobre o dia Fica melhor pra entender tudo sobre o dia